Olá, esse é mais um vídeo da série que estamos fazendo com cortes dos melhores momentos de lives e vídeos do nosso canal. Compreendemos que muitas pessoas não assistem conteúdos longos, por falta de tempo ou interesse. Mas não queremos que elas percam algumas riquíssimas informações que são dadas nesses vídeos. Por isso recortamos esses momentos em vídeos curtos, pensando em todos vocês. No vídeo de hoje, separamos um trecho de uma live maravilhosa que fizemos com o Padre Wander de Jesus Maia sobre algumas aparições marianas. E nesse trecho, o Padre Wander nos fala de Fátima e faz revelações importantíssimas sobre o terceiro segredo e o futuro da igreja. O link da live completa está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vamos ao vídeo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fátima. É um barco. Vamos falar um pouquinho dos videntes. Os videntes que também foram tão... Padre, sofreram horrores, foram até... Muito. Torturados, nossa. Muito, 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 Marcelo. E tão pouco compreendidos. O Paulo e o Vitor Souza, ele coloca muito bem... Eu vi aqui, só um flash, aquele corte que vocês fizeram, alguém me mandou e... Excelente, excelente. Ele é um estudioso, um tremendo estudioso. Mas tem um outro sacerdote que eu gosto... Eu gosto muito. O padre Ramiro Sanz, ele é sobrinho do padre Alfredo Sanz, que é escritor daquela famosíssima história da igreja em cinco volumes. E o padre Ramiro Sanz, ele fala uma coisa, Marcelo, ele fala... Fátima também foi totalmente distorcida. Se colocou uma cortina de fumaça em torno de Fátima. E também se tornou alguma coisa devocionista. Não devota, devota é santo, mas devocionista. Para que não se cumprisse a mensagem profética que ela deixou. Em torno dos três segredos, mas principalmente da necessidade de penitência, de desagravo e de reparação. E onde aquelas três crianças, a Jacinta foi a penitente, foi a desagravante e a reparadora. Essa menina morreu com o lado aberto, por causa da cirurgia, para estrair a parte do pulmão que havia putrefado pela gripe espanhola. Que foi uma espécie de SARS, de época, de SARS-CoV-2 de época, só que lá de fato real. Só que lá de fato real. Essa menina foi configurada, Nosso Senhor, morrendo com o seu lado aberto. Morrendo com o seu lado aberto, como Nosso Senhor na cruz. Essa menina sofreu do abandono da solidão. E claro que Nossa Senhora, ela diz claramente que Nossa Senhora a fez companhia. Mas está na biografia, o padre Ramiro Sanz, ele fala. Fátima era um clamor, a penitência, a conversão, a consagração da Rússia ao Imaculado e Santíssimo Coração de Nossa Rainha. Quer dizer, vejam, prestem atenção. Desde o primeiro momento, as crianças entraram com tudo. O Francisco era uma candura, era uma inocência. Era uma candura, uma inocência. Mas vejam, o antes de 13 de julho e o depois de 13 de julho. É impactante. É impactante como elas entram na guerra contra as trevas e pelas almas. Restituindo a Deus a adoração, o louvor, a fidelidade, a obediência que se tem que dar. Mas entram de uma forma assim, Marcelo, rasgada. A ponto de Nossa Senhora mesmo, como mãe, maternalmente, ter que dosar a penitência da Jacinta. Sim. Só para as pessoas que não sabem, 13 de julho, ela mostrou o inferno para eles. Só para quem não... Isso aí mudou de vez a... A graça sobre... Elas tiveram uma graça infusa de compreensão das almas, da graça, da santidade, do céu e do inferno. Naquele dia, as três crianças, Marcelo, receberam uma graça infusa. Portanto, dada pelo Espírito Santo, não? Sim. Portanto, dada pelo Espírito Santo. E por essa graça infusa, elas chegaram a uma compreensão do mistério das almas, da graça, da santidade, do céu e do inferno. Que a maior parte dos teólogos sérios não chegarão durante a sua vida. Marcelo, estou falando de teólogos sérios. Eu não estou falando de herege. Eu não estou falando de herege. Estou falando de teólogos cegos. E aí, nós vemos como as crianças entraram com tudo. E Fátima tinha no seu coração os erros da Rússia, os três segredos. Os erros da Rússia, o inferno, a visão do inferno. E, enfim, o atentado ao homem de branco e o sofrimento, o martírio da igreja. O homem de branco era São João Paulo II. Teio pra mim. Teio pra mim, Marcelo. Isso também é uma análise minha. Que não. Eu, pessoalmente, não posso falar com o senhor, padre. Não é? Tentou-se falar. Ah, mas a própria vidente disse que era, mas não. Não. Foi diferente. O que está ali, se você ler essa visão do inferno, é um papa. Elas mesmo, na hora, viram que o bispo de branco era um papa. Mas o que acontece com ele subindo daquele monte, postado de joelho, é morto por certo de soldados, não se encaixa com aquele atentado, né? Não, não se encaixa, não se encaixa. Marcelo, o atentado de 13 de maio de 1981. Ainda que com toda a conotação de ter sido a 5 horas e 17 minutos no horário local de Roma, 5 e 17 da tarde, é 17 e 17. Aí entram as aproximações, que podem ser também um pouco a forciória, mas vamos com calma. De qualquer maneira, 17 e 17 remonta a 1717. O ano do nascimento do McDonald's moderno. Sim. Sim? Sim. O McDonald's é antigo, hein? Eu não sabia que o McDonald's tinha nascido em 1717. Bom, remonta a tudo isso, mas muito bem. Não é. Eu tenho convicção que não é. Concordo. Aquele atentado de 13 de maio de 1981, perpetrado pelo Serviço de Inteligência Russo, que contratou um atirador de elite, que era o Mehmet Aliaka, que não erraria nunca isso, sim. O próprio São João Paulo II testemunha que ela desviou a bala com a mão, a bala que um centímetro mais para dentro teria matado ele na hora. Mas, muito bem. Mas não é, Marcelo. Não é. Uma série de caracteres mostra que não. Que ainda não se cumpriu. Querer fazer o cumprimento do terceiro segredo à força, para coincidir com a emissão da declaração solene oficial da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fe e da Secretaria de Estado, no ano 2000, por ocasião do bicentenário dos dois mil anos do nascimento de Nosso Salvador, não é. Não tem cabimento. Outra coisa, outra coisa, Marcelo, o Blue Army, o Blue Army é um movimento que nasceu nos Estados Unidos para difundir a mensagem de Fátima. Eles mudaram totalmente o direcionamento das coisas. Tanto que os maiores especialistas de Fátima do mundo nos últimos tempos, o falecido padre norte-americano Nicholas Gruner. Marcelo, eu vou ver se eu consigo o link, se eu conseguir eu te mando. O link da última conferência que ele fez em Fátima está com tradução simultânea lá no próprio local de uma brasileira. Tanto que a voz dela se sobrepõe a dele. É impressionante o domínio que esse homem tinha, a compreensão que ele tinha de Fátima. O próprio encontro que ele teve com o primeiro postulador geral da causa beatificatória do Francisco e da Jacinta. Ele dizer claramente que Fátima não tinha se cumprido. Sim. Que Fátima não tinha se cumprido. Bento XVI admitira isso. Sim, Bento XVI. Não ainda como... Admitiu isso lá em Fátima. Ele chegou a admitir isso em Fátima, que o segredo de Fátima não terminava ali. É claro. Basicamente admitiu isso. Quem prestou atenção percebe que ele me deu a dica. Olha, não terminou, não foi só aquilo, tem mais. É claro, é claro. O que acontece é que, muito bem, mais importante do que o próprio terceiro segredo, ou a terceira parte do mesmo segredo, como queiram, é a explicação que a própria Virgem Santíssima deu à Lúcia, do que ele significava em nada. Não se tem nada sobre isso. Não se tem nada. Porque quando ela aparece à Lúcia, mais tarde a Lúcia já irmã, já religiosa, no noviciado da congregação das irmãs Doroteias e Santa Paula Fratinetti, na cidade de Pontevedra, de Ossésio e de Tuí, na Espanha, ela aparece dizendo que é chegado o momento da consagração da Rússia ao meu imaculado coração. Nós temos aqui 1925 e 1929, Marcelo. É chegado o momento da consagração da Rússia, aqui em 1925, propriamente dito, ao meu imaculado coração. O ano da criação da solenidade de Cristo Rei por parte de Pio XI. É chegado... O que alguém entende pela afirmação é chegado o momento? Era necessário fazer ali, naquele... Agora. A situação que estava. Agora. Agora, até porque ela reafirma isso em 1929, Marcelo. 14 a 18 foi a Primeira Guerra, o terceiro segredo. Se não fizeram a consagração... Virei a pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. Se a Rússia não se converter, espalhará seus erros pelo mundo. E virá uma nova guerra maior do que a que estava acontecendo. Em 1917, a Primeira Guerra termina em 1918. Os sofrimentos do Santo Padre serão terríveis. Nós vamos ver o sofrimento de Pio XII. O sofrimento de Pio XII foi terrível. Há uma foto de Pio XII no dia em que ele foi coroado Papa, Marcelo. Pegue essa foto do dia em que ele foi coroado Papa e pegue essa foto do período após o fim da Segunda Guerra. Portanto, uma diferença de somente seis anos. Em 1939, ele foi coroado Papa. Em 1945, terminou a guerra. Em seis anos, ele envelheceu 30. Ele envelheceu 30. O que que... Então, em 1929... A Primeira Guerra termina em 18. 29 é a metade do caminho entre a Primeira e a Segunda. A Segunda é em 39 que começa. Você tem 18, termina a Primeira. Mais 11 anos, 29. Mais 10. É a metade certinho, Marcelo. A metade certinho do caminho entre a Primeira e a Segunda Guerra é 29. E ela aparece para dar o remédio. Tanto que, em 1957, na última conversa que o postulador, esse sacerdote mexicano, Agostinho Fuentes, com o qual o padre Nicolás Gruner conversou, com o qual o padre Nicolás Gruner conversou, ele comenta que, numa conferência no México, em janeiro de 58, que a irmã Lúcia dissera a ele que ela estava impactada com o que Nossa Senhora... Porque Nossa Senhora continua aparecendo a ela. Diz-se a ela que estava extremamente triste que Deus puniria gravemente o mundo porque não se fez caso da sua mensagem nem os bons, que continuaram bons, mas não deram ouvidos, e os maus, que continuaram na sua maldade, e que os últimos remédios já haviam sido dados e que não haveriam outros. O rosário, a devoção ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados. Por que se fez isso? Quando ele volta ao México, Marcelo, e ele faz a conferência, ele foi retirado do encargo do ofício de postulador-geral da causa beatificatória das crianças, ela foi submetida a um silêncio obsequioso e só deveria, a partir de então, falar com o Papa ou um dos seus legados, o secretário de Estado ou quem ele enviasse... Com permissão, com permissão. A última entrevista que ela deu, até aquele vídeo que o senhor falou do nosso canal, que é sobre isso, a última entrevista que ela deu para o Augustinho Fuentes, depois daquilo tudo, falou, olha, a partir de agora, se for falar alguma coisa, só com o Vasco não autorizando, mas nitidamente ali, o que ela fala ali é gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E há um outro detalhe. Me parece que a curva, a inflexão, para que se desse a conhecer o terceiro segredo e a sua explicação era em 1960. Tanto que o que vai acontecer em 1961? Garabandal. Garabandal. Continuação, né? Por que ela vem em Garabandal, Marcelo? Porque ela não foi ouvida. Porque ela foi ignorada, porque não se tomou a pé tudo aquilo que ela estabeleceu. Fontes supostamente falam que ela mesma, o bispo de Leiria Fátima mais tarde, a época das aparições em Garabandal, o Mons. João Venâncio, o próprio confessor das crianças, a época das aparições, o Mons. João Venâncio, o bispo, o Mons. lá para nós é Dom João Venâncio. E aí sim, o padre, que era Mons. Senhor, que foi confessor das crianças, o padre Nunes Formigão, na obra, eu estou esperando para ler a obra do Zavala, eu estou ansioso por ler, o quarto vidente, mas. O quarto vidente de José Maria Zavala. Ele não chegou ainda, não, porque vem de fora, vem da Espanha. mas eu estou ansioso para ler. Porque ele recupera os documentos daquele que foi propriamente dito, o quarto vidente, que como ninguém, depois das três crianças, soube, discerniu e entendeu o tamanho, o gigantesco, o tamanho do evento que foi Fátima. Fátima, o senhor conhece um caminho sobre o olhar de Maria, não? O senhor gosta? Sim, sim. O senhor gosta daquela visão, acho que está no capítulo 13, se não é, esse livro é um livro caro, difícil de comprar, difícil de achar, inclusive. No capítulo 13, ela conta que ela tem uma visão depois, uma visão sobre o terceiro segredo. Quando ela descreve essa visão, já se fizeram muitos vídeos sobre isso, que ela fala, a ponta da lança se desprende, toca o eixo da terra, o mar, rios, saem dos seus limites, aldeias, moradores são sepultados, redemoem de moradias, é a purificação do mundo pelo pecado. E no final, ela fala uma coisa que é puro garabandal. Ela termina assim, no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, santa, católica, apostólica. Ela não fala romana, mas ela fala uma só igreja, santa, católica, apostólica. E aí, eu sempre fiz um link disso com aquilo que a Conchita falou sobre o garabandal, da união das igrejas, da protestante com a nossa no final, e a Jacinta frisa bem, a Jacinta Gonzales, a prima da cortina, fala na católica. Aí o repórter que entrevistei, ela fala, sim, as igrejas vão se unir todas numa igreja só. Ela fala, não, 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 não. Não é que vão se unir uma falsa igreja, que é mistura de tudo, não. As outras igrejas cristãs vão se unir na católica. A conversão. Sim. E aí você junta com essa parte de Fátima, desse livro da Irmã Luz, uma só igreja, santa, católica e apostólica. E aí você tira, aqui já era garabandal, aqui garabandal, quando ela não fala romana, fica uma dica, daquela, que a gente volta agora para a Laçalete. Roma perderá a fé e será saída do... Não será mais a romana. Essa igreja, uma só igreja, santa, católica e apostólica, já é, na minha visão, o pequeno resto, já é, na minha visão, o corpo místico de Cristo que não estará mais necessariamente em Roma. Sim. Mas são os quatro caracteres da igreja, aquela uma, santa, católica e apostólica. Estabelecida em Roma, sem dúvida. Mas tem-se até esse aspecto profético. Talvez até do seu... Talvez, nós estamos afirmando do seu próprio retorno a Jerusalém no fim de tudo. Agora, Roma... Roma é a sede onde ela se estabeleceu, mas isso aí está se eclipsando a passos largos. Está se eclipsando a passos largos. E, muito bem, a conversão, o só rebanho, o só pastor, dos protestantes. A verdadeira fé, una, santa, católica e apostólica. A igreja de nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, estabelecida em Roma por São Pedro e São Paulo. Mas os caracteres são. Ela é una, santa, católica e apostólica. Depois chamada universalmente a santa igreja católica, apostólica, humana, católica, porque segundo toda fé, toda revelação, toda moral, catá o lojom, catá segundo o lojom o todo. Todo dogma, toda liturgia, toda moral. Bimilenar, incontestável nos séculos. Apostólica, porque vinda dos santos apóstolos, fundada por nosso Senhor e confiada a eles com primazia de São Pedro. e porque se estabeleceram em Roma, onde os dois sagrados, os dois grandes apóstolos, o gigantesco, o doutor das nações São Paulo, que se junta a eles por designio divino e os pais da Nova Roma. Os dois são os pais. Como Rômulo e Remo foram os pais da Velha Roma, pagã, Pedro e Paulo serão os pais da Nova Roma. Não, Marcelo? Verdade. A Roma católica. Sim. A Roma cristã. Convidamos vocês a se tornarem membros do nosso canal, clicando no botão Seja Membro, embaixo de todos os nossos vídeos. E agradecemos a todos que já são membros, especialmente a esses membros irmãos e anjos da guarda. E nós gostaríamos de pedir a você mais um favor. Se você já é membro do nosso canal, verifique se a sua assinatura continua ativa. Tivemos tido denúncias de pessoas que tiveram suas assinaturas canceladas sem que elas tivessem solicitadas. E se você ainda não é membro, mas é inscrito no nosso canal, faça a mesma verificação, o mesmo que tem ocorrido em alguns casos. E verifique se está sendo avisado pelo sininho de todas as nossas novas publicações. Que Deus abençoe a todos vocês. Se não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e deixe seu like. Paz e bem.